E outro Galgadur Então, elas não gostam de ácido Olha para aqui, ou não, não, vai arrebentar Pum, ho ho, nice Ui, eu vou arrancar aquela peça Precisamos então de arrancar a peça a um Galgadur Específica para fabricar um utensílio que nos vai ajudar a abrir aquela boca Não é? Não sei ver se nos indicou Está bem, espera aí, está feita Sim, garoto Ok, vamos lá Tenho as partes para o ignitor Agora preciso construir esta coisa Há uma peça de trabalho perto da entrada para a faculdade Do seu tempo de tinkering com Hades Tinkering? Mais como extrair um desgraçado Então torturaste o pobre desgraçado, por assim dizer Uau És mauzinho quando queres Equipamento especial É isto Detonador É isto Pronto, está feito E ainda faltam duas O que é que nos vai acalhar? Ah, deve ser o respirador Ah, deve ser o respirador Aposto Será? Verdade Uma combinação É a que fabrica se está feito Não é preciso melhorar mais Agora em que parte da história que vamos chegar lá? Então Pelo que aparentemente ficámos Não é? Pelo que assistimos Fim de Hades Bem mais cedo do que se esperava Mas também se fôssemos numa de... Ah, ele vai continuar a ser o principal Ah, seria um bocado seca, não? Eu acho que estou Então por todas as necessidades Mas eu poderia usar este acalhador Eu encontro mais lugares para fogo, Gleam Focuse-se na tarefa em handy, Loi Hummm 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 Não é mal Já vi melhor Oh, é? Sim, está completamente Mas também propriamente feito Para andarmos aqui aos saltinhos Não é? Vamos aqui então pelo lado direito Não sei Não sei Estou a ver que isto vai nos obrigar a andar de um lado e para o outro Para chegar até ali Hummm Ah, já tenho que... Ah, já tenho que... Primeiro... O puxador, não é? É isso Ah, está bem Eu esqueci uma outra vez como é que você vai buscar esta... Esta ferramenta Ok Tá bom Vamos ver a cama para o outro Aprime-se, circo, eu sinto cá nos manipos para saltar para trás Tipo... Ok Ah, está certo Tipo, não me deixa subir então Não é para aí mulher É para ali Poça Horrendo Aqui não dá nada Aqui não dá nada Ui Marca amarela, neste tipo Mas aqui não me deixa lá chegar, portanto Vamos para o lado esquerdo Vamos lá outra vez puxar isto Ah tá Dá ou não dá? Dá Dá Não é para este lado, ok? Espera aí Agora deixa tá Agora vou para este Que eu acho que estava a apontar ali qualquer coisa Olha E há É a daba Piuuuu 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 É um mimo É um mimo Isto é um mimo muito bom Isto é um mimo muito bom Eu sei que isto é nível 1 mas nunca... Não, é mesmo uma porcaria Pfff Vou mesmo perder tempo E aqui não há nada? Não Ok, siga para aqui Opa 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 Já Passamos por isto Já Vamos nós meter a bateria ali Nice Tira-o Mais outra Com uma bateria Ui, ui Nível 4 É para ganhar lascas Neste caso trocos Neste caso trocos Hum 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 Tem que puxar isto, não é? Anda, puxa mulher Puxa Força aí Não dá Não dá Então olha Se não dá para puxar Empurra-se Empurra-se Ui Deve ser lixo outra vez, não é? Vai que se lixo Há o 508 no lascas metal E mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim é pouco Hoje está bem confortável E há até tipo uma ou duas Quantas é que eles querem? Quantas é que eles querem? Ok, vamos aqui buscar Outra célula não sei como Ela tem que apontar a cama para cima Ela tem que apontar a cama para cima Ela tem que apontar a cama para cima E isto aqui? É que tipo Se eu vier É que não há mais Só tenho aquela É que se for numa tirar esta Será que a porta fecha-se? Hum, parece que não O que é que és? Pá, olha Às vezes costuma ver todos os esses Não, não é assim E o que é? O que é que capta? Nada A célula Terminal E? Mais o que? É um Audi O que posso fazer para você? A sua modificação é para o recluso Os repositorios separados para a Gaia e a Hades Bem A questão do que são saibas Vou mudar o teste do protocolo de Hades A Hades A Hades Na sua hora da Lá 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 Eu acho que todos os cibernukes que você estava trabalhando aqui não voaram o cobre. Você sabe, como Drax.net-4. Eu acho que seus filhos nicknamedam esse tipo o Moldova Brain Hack. Isso foi um projeto de clareza nível 9. Ah, eu pensava que você scrubbeu esse lugar rapidamente limpo. Mas seu amigo Trave foi sobre isso com uma blusa e encontrou a grime. Não, ele vai ficar bem para Hades. Depois, Teddybanger. Se esse lugar fosse isolado de fora, então qualquer backup Gaia aqui não teria sido procurado. Segundo de suas máquinas de Tid-Ferro para a blitzeração de Gaias de Apollos. Talvez meu focus possa ajudar aqui. Depende, também. Consolidar-se, escalaporte. Ok, acho que já estou a perceber. Espera aí. Anda cá, que tu vais me ajudar nisto. Ela faz parkour é tudo. Só não faz o que não deve. Só não faz parkour é o que devia. Epá. Às vezes eu me engano, não é? Isto é um carro de alimentação, ok. Isto é... Ah, ok, já percebi. Então, visto que agora posso chegar aqui... Oi! Vamos agora para o outro lado. Abrir a porta. Aqui não há nada, pois não. Não, tem que ser lá em baixo, ok. Ok, desce. Epa, não era para subir e também não era para largares. Dá lá. Anda por aqui que é melhor. Tadá. Será? Não está a dar porquê? Não é isso que querias. Não é isso. Uma mala antiga. Ah, isto é uma mala antiga. É que aqui o holograma estava-me completamente a ofuscar que isto não é? Fosse um... Ah, é uma caixa de recolha, o que é que seja. É sério. A mesma a Horizon. O Focus pode encontrar algo que eu esqueci. Esse cara não escapou nada, deve ser... Ah, está certo, é este. Elisabeth. E Travis Tate. Espera aí, não. Tate está aqui, onde é que... Ah, ela está ali. Oh, garoto! Eu te digo, Liz, o que eu já fiz, vai fazer-te me amar. Eu só me imagino aqueles farzinhos com rascalhões abrindo esse cara falsa que nós fazemos para ele. E eu pensei, o que isso realmente precisa é uma signatura. Isso não é uma brincadeira, Travis. Eu sei, eu sei. O que eu fiz foi só um pouco de avatars, um pouco você, um pouco eu, um pouco eu, para oferecer a nossa mensagem de Dune. Real personal-lhe. Eu trouxe um pouco de avatars, um pouco de avatars. Você pode enviar? Seu tempo que é feito compilando. Então você e eu deve celebrar. Eu trouxe as fixas de fichas, pizza rolls, absinthos, um pouco de sacos de hacky-sac. Eu vou voltar para Bryce, as soonas isso é feito. Cora-lhe confundida, Liz. Como é que alguém como você, Paragon, damn near saint, adora esse mundo tão tão muito, mas ninguém é isso? Eu quero dizer, você nunca tinha um amigo? A file complete. A file, baron promise. Precisa para transmissão. Se você pudesse, por favor. Largui-se as bombas, aqui ela vem, para o Z-Nuts. Só mantendo o melhor do que você faz, Travis. O que é que eles estavam para aqui a preparar? Eu sempre te admiro de longe, Liz. É onde a minha mãe estava na grava. Eu acho que ela era religiosa. Travis estava errado. Elizabeth estava tentando garantir que a vida tinha um futuro. Ela cuidou sobre todos. Eu não sei se certeza. O caminho é excepcional, é um caminho de solitude, Niloy. Como você e eu estamos bem conhecimentos. Então, onde é que temos? Esta porta? Não. Deve ser aqui alguns. Eu quero. Estou a ver aquela massa. Sim. Ok. Não acho que o meu polecaster pode lanchar-me a sair daqui. Eu vou ter que correr. Eu não posso fazer isso correr. Mas se eu pudesse... Vamos ver aqui. Ok, baixar as escadas. Hum. Pode ser... Não, mulher. Eu ia dizer. Pode ser que haja ali alguma coisa mesmo que seja nível 2. Não interessa. E agora? Olha, vai lá. Tem aqui umas escadinhas. Boa. Hum. Vamos ganhar um bocado... É, pela ponta que é melhor. É, pela ponta que é melhor. Obviamente que não vamos. Temos que dar uma volta... Ui! Opa! Então... Calma. Calma, mulher. Tem calma. Tu tem calma. Vamos chegar à porta, mas vamos ter que dar outra volta do que era essa. Já estou a ver. Olha, já estou a ver ali que vamos ter que usar o detonador. Está lá. É para planejar, não é? Certinho. Está meio escuro, mas... Ui! Conseguimos. Baixar. Pouco a se cairmos. Não estou a contar em fazê-lo agora. Viva. Óbvio. Ahem. Ahem. Poeira. O Trabis não se envolve com o entreadores. O que é a nossa consola próximo a ele? Parece que isto é o momento para a porta. Precisa de um código para abrir. Zero. Então o que? É preciso uma espécie de código para abrir aquilo? Olha a outra. Será que... Vá lá, finalmente. Data aqui. É o ponto de dar. Desejo os maus. Este lugar se tornou muito de maldita antes de Zero Dawn se tornou. E um deles tem um número. Oh! Onde eles têm um número? Tipo que é código? Mas tipo... É este ou é o... Foi o primeiro? Que fiz análise ou o segundo? Não sei. Números. Quatro dígitos. Ok. Espera aí. Se calhar... É melhor eu ir aqui ao menu. Que eu não vou conseguir agora ver isto sem ir ao bloco de notas. Não me parece a ser os áudios. Não sirva ao contraidor. Já foi este que apanhei. Isto é dados holográficos. Não há nada disto. Sejam os maus. Está ali o número. 7482. Siga. Talvez eu deveria ver os meus dados. Por que é que não haveria de ser este? Por que é que não haveria? Então. Está ali. Está. Yay! Alguma coisa aqui? Não? Nada? Ok. Nada para cima. Só aqui. Mais outro. Opa! Não era para subir-se a mesa. Não, não é grande coisa. É só um. É para ganhar lascas. É verdade que já faltam mais. Mas, portanto. Uh, pareci que ela não ia conseguir. Não sei porquê. Então. Tipo, quer que eu esteja aqui. Vou ativar para o... Ah, ok. Já percebi. Não! Enganei-me. Ai, 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 ai. Ok. À frente. Sem fazer as neiras. Então. Tenho que puxar aquilo, não é? Já percebi. E conseguimos. Mulher, é para si. Mulher, é para si. Ai, é sério, rapariga, tu. Olha, espera aí. É a tua sorte. Sabes? É a tua sorte. Eu quero é que subas. Obrigado. Estava difícil. Não há nada para limpar, não? Ou deve querer que eu salte... Não, e ele... O que é que eu estou para aqui a fazer? Não há nada mais para puxar e ele quer que eu salte. Deu. Por acaso, deu. Para fazer isto... Ok, se calhar vai haver muitas coisas destas. Eu só estou aqui com um problema. Isto é muito apertado. Como é que eu vou me desviar disto? Para onde? Bom, não... Não fez dano. Portanto, isto é bom. Olha, paraes de fazer para a Kurok não deves. E agora para voltar ali vai ser a mesma coisa, não é? Mas mais vale chegar ao que realmente importa. Não, eu a consegui. Custou, mas consegui. Moço. E aí vai se mudar a abrir a pauta da pauta. Esse coisa é enorme. Ok. O que? Parece que a pauta não está vazia, sem aquela consola. Está tampa na aqui também. Acabou que a água não se torneve nada que preciso. Como o backup Começa a olhar Profile genético confirmado Olá Dr. Sobek Você deseja ativar Recluse Spiner Eu faço Ativar Ok, poder agora? Não soa bem Parece ser inestável E é um grande grande Vamos ver Pelo menos tenho poder E há dados Parece que Esse Recluse Spiner É um aparelho para Gaia e Hades Eu acho que Vou olhar para o excesso Sim, vamos lá Ok Eu acho que esses pods circulares são repositórios Uma com backup de Hades A outra com Gaia Estou esperando Ele não está bem Então, não deixe Examine 80-03-12 Vessel corredido Data perdido A água parece que as destruíram Data perdido Todos eles Você não acredita Gaia também Só uma forma de garantir E É Eu preciso detetar o câble Da de armazenamento Espera aí Aquele ali está a brilhar Ok Ok A armazenamento Você ainda não conseguiu. Sim, bem, agora que está chegando, eu deveria ser capaz de... Tive um. Um, dois. Eu estava começando a ficar preocupada. A data footprint... 90% de memória. Isso não pode ser certo. Eu era uma superinteligência superinteligente. Eu não esperava isso. Não tem funções subordinadas. Isso não é um backup completo? Não. É mais como uma árvore, da qual a mente poderia crescer, se ela tinha funções com a forma de formar um mistério. Então não é útil? Isso não é útil? Eu tenho medo, então... Não tem funções... Gah! Elô, você tem tudo o Kuda. Por quê? Nada? Talvez saving o mundo seja muito grande para qualquer pessoa. Ou você. Espere, espere, espere. Espere, espere. O que você pode ter façam? O que você pode ter feito? O que você pode ter? Eu não sei. O que eu posso ter feito? Um bom. Um bom. Se musimy servir. Mas não se conecta. É perto. Moura do sul do Plainzão. Certo para eu conseguir. Eu esperava encontrar todas as subfunções, mas... não é suficiente para começar, certo? É. Recova manoeuvre. Você pode usar ela para lançar Gaia's heuristic matrix. Quando ela está consciente, ela me ajuda a encontrar as outras subfunções. Eu vou pegar elas. E construir ela peça por peça. É muito bom. Você ainda acha que eu não consigo salvar a minha própria vida? Ah... 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 Não quando eles veem quem você é, o que você é. Uma clonha de Elisabeth Sobeck, uma chave genética com que eles possam rebuir Gaia e rebuir o sistema. Eles precisam de você. Eu te ensino, Silencio. Por uma vez, Aloy, submita o inevitável. Open a hatch. Primeiro eu rebuir Gaia, salvar a vida na Terra, depois eu te ensino e acabar com você! Eu estou tentando ajudar você aqui. Eu vou te ensino. Eu vou te ensino. Eles são... No Focus, Free SpiWare. Ok... Pensar... Pensar... Não importa o quão poderoso eles são, a única coisa que pode abrir a hatch é eu. A questão é... Eu posso encontrar outro caminho? Tem uma corrente na água... Não muito, mas... Talvez é a caminho para fora. Profile genética confirmado. Entry autorizado. Olá, Dr. Sobeck. Por favor, vim dentro. Não, não, não. Vim dentro. Parece prometido. A parte de mim. A parte de mim dentro da Terra, O que é isso? Entidades? Tu não és única? Tal e qual? O que são estes caralhos, pá? Bem... Tem ideia de como um clonão de Elizabeth Sobeck está fazendo aqui? Talvez Gaia fez uma, quando se destruiu uma ponte, uma Hail Mary para recuperar o sistema. Não gostaria do som do que? Não, não gostaria, não gostaria. Não, não gostaria. Não, uma coisa suficiente. Eric? Sim? Quer fazer um pouco de descanso? Claro. O que se ela enviou a ponte? Bem, isso foi louco para ela. Mas nós conseguimos o que se tornamos para ela. Então, vamos colocar para uso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso que você tem lá, pode me matar? Isto vai ser bem. Você já está morto! Você não sabe como é isso? Seria finalmente. Humanos. Bandidos. Máquinas. Ok. Isto... Ok, isto é outra coisa. Isto não é nada comp... Ah, filho da... Ok, tipo... É que não dá para fazer nada, certo? Nada? Oh. Mala. Não, pelo justo, não. Quero levar a para fora daqui. Ah mas o que que eu faço? Opa, opa! Pois, consola? Ok, vamos à consola. Não! Ok, se o filho da mãe anda para aqui. Isso! O que é que eu faço? Ok, aqui ele está a brilhar, já percebi. Já furou a consola. Acerta nas juntas do braço. Espera aí. Também não quero que ele não quero fazer isto. Filha da mãe é exatamente isto. Espera aí. Ok, vai, 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 vai. Enquanto ele está ali. Aqui está. Uma grandessíssima. Pai, isto não vai adiantar de nada, mas que sou isto. Havia de ajudar um bocadinho. Opa, raspa a consola agora. Aqui não. Vai lá. Opa, não dá assim. Opa, até isto. Estou habituado a ter 60 de setas. Opa. Opa. Onde é que está o outro? Está aqui. Três, quatro. Onde é que está? Um, dois. Sobro, quatro. Depois tem um, dois. Opa. Doente Per exames de uma vez. Hum, nada? Ok. Ok, já percebi, já percebi, já percebi. Acredito que essa coisa não vai ajudar, garota? Vem lá, vem comigo! Tu queres mais, hã? É que não acertou o final da... Ai, a sério? Querias? Eu tenho. Ainda tem algumas coisinhas que mantém. Preciso cortá-las todas! Cuidado. É. Deve haver mais. Está ali. Um, dois. O primeiro é este. Tá. Um, dois. Dois. Um. 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 Se o que está chegando, ele vai matar você! Mas eu estou aprendendo que você tenha muito divertido. Deus te abençoe! O que foi isso? Eu matando o que você queria morto, o que você achou? O que você achou? A plataforma se deslou, o corpo foi com ela. Certo. E desde quando você não conseguiu o que você quer, certo? Especadores, procuram. Ah, isso é o menos. Há, há um clube. Estão indo para o exército? Você pode me levar ao fim disso? Você pode me levar ao fim disso. Foda-se. Foda-se, nada. Mergulha, mergulha, mergulha. Foda-se. Au. Me lhe lamei. Ele sabe onde é que eu estou. Para onde é que eu vou agora? Ah, espera aí. Se quiser respirar, eu vou mergulhar aqui. Era a mãe do gajo. Oh, mulher. Sério? Pronto, vou ter que ir outra vez. Eles têm uma ideia onde é que eu tomo. É só esta porta. Olha, fixe. É esta. Siga. Volta para ali. Aproveitamos. Respira. E agora? Estás pronta? Aqui não há nada penal. Impulso. Outro impulso, anda lá. É que isto da barra de oxigênio está-me assim um bocado confuso. Ah tá. É aqui. Não sei como sair daqui. Parei que eu já reparei. É ali. Estou ali. Estou ali. Estou ali. Vamos��고... Estou ali. Estou ali. Um bocadinho, siga Siga Filhos da mãe, pá Anda lá, anda lá, tem um bocadinho de ar Boa Está cheia? Ok Uh, caminho errado É aqui O que é isso? Ok O que é isso? Parece que é algum tipo de sala de poder Tem uma sala Os caras estão passando por aqui Compronente Isto não dá para fazer nada Vem que ia passar por aqui Isto é nada Não há nada aqui Ah ok Hum Está bem então Ok, está concluído assim Nice Não, não, não 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 Rost Eu encontrei Shhh Tudo bem Eu estou aqui Eu tenho Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Where are we? An outpost of the Uttaru tribe Not far from where you fell How long? Two days Aloy, não tem tempo Eu encontrei algo No West of Plains Yeah Eu estava muttering while I carried you Look, Aloy, whatever it is that you found You're in no shape I will crawl If I have to Okay, fine But before you do that There's someone you should talk to An Uttaru named Zoe She told me there's been trouble in those mountains A cave spitting out deadly machines Can't be a coincidence, right? Well, why do we need her? Let's head for the cave It's in Uttaru territory Her territory She can help us You'll see Fine Let's go see this marvelous Zoe, then She should be in bed Aloy doesn't really do should You're so right Veral said I should talk to you Fill up the machines In the mountains west of Plainsong I am a grave singer My place is here We can talk once you've healed What's wrong with it? Her Her name is Rey Not it She's one of our land gods And she's dying But not just dying She's suffering Her condition is not your concern So if anyone can help It's Aloy May I? So what I'm about to do Might look bad But it will help Spear She's dying I'm gonna be I'm going to go She's dying I'm gonna be I'm gonna be She's dying Eu ainda preciso conversar, claro, mas este lado. Onde está o Plains, o sul do Plains, tem problemas lá? O Otero tem problemas em todos os lugares. Onde está o Plains, o nosso setembro abandonado. Mas a cave na montaña é o pior deles. É um lugar sagrado. Fa, outra de nossos deuses, saiu há semanas atrás. Mas ela não surgiu. Máquinas de destruir, tentando nos preocupar. Nunca aconteceu antes. Quando será o primeiro cave sagrado? Eu preciso entrar na sua cave. O que? Ninguém faz isso. É hora de fazer uma exceção. Isso pertence aos land gods. Olha só. Tem alguma coisa dentro. Alguma coisa que poderia resolver problemas em todo o mundo. As chuvas, as derangências... Talvez até os seus deuses de terra perdidos. O que poderia fazer tudo isso? Um espírito? Sim. Alguma coisa assim. Eu poderia voltar para o Plainsong. Assemble a coroas. Dizem como você sozou a Rei. Dizem para o permissão de entrar. Dizem. 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 Eu tenho. Dizem. Dizem. Ela não precisa de você para ajudar ela a Dizem. Você poderia... Come with me to playing the song. Lend your voice to mine as I try to persuade the chorus. It might help her cause. I'd like to. But I'm afraid she might run off. Really? Very well. Later, then. So, wait. It's not that I don't want to go with you. It's just that I... Shh. Is that what you were trying to say? Um... Yes. Then I look forward to more conversation. Uh... Yeah. Me too. You're supposed to be resting. Laurel. You should go with her. I'll get better on my own. You're trying to get rid of me so you can... No. Not this time. I'll meet up with you in plain song when I'm ready. You sure about this? Yes. Go. Get out of here. Okay. Zoe, wait. Who are they? Go. 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 já come uma vela, já arranja a gaja, é sim, correio. É, está recuperada e estaremos esperando para a próxima parte para começar a evoluir e fazer muitas coisas. Portanto, gente, taluuu!